Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar aí um pouco sobre essa situação, COD, Playstation, Microsoft, aquisição da Activision Blizzard Não tem jeito de não falar sobre isso E eu quero também falar sobre algo que assim, toda essa briga que está tendo e tal Eu já falei diversas vezes aqui e hoje eu vou mostrar para vocês que Cara, por mais que COD seja gigante, venda demais e principalmente vende por quê? Por causa do Playstation A gente vai ver que o Playstation não precisa, a Sony barra Playstation não precisa ficar se humilhando Quando você tem jogos de ponta exclusivos de qualidade Você não precisa ficar dependendo dessa porcaria de jogo e ficar se rebaixando Então vamos lá, vamos para a notícia rapidamente aqui Depois eu vou mostrar, não mostrar com números definitivos Mas a gente vai ver que o COD não é esse bicho papão todo Então vamos lá A Microsoft ofereceu um acordo de 10 anos Era de 3, vocês lembram disso aí, era um acordo de 3 anos E eles meteram um acordo de 10 como se fosse algo Um acordo incrível, fantástico, um acordo longo Visando que eles já falaram que o COD não será mais um jogo anual Ou seja, vai levar 2, 3 anos para você lançar e tomar um acordo de 10 anos Para você ter, na melhor das hipóteses, 4 CODs Na melhor das hipóteses Então assim Eu acho que é um acordo, sei lá Que não é vantajoso A Nintendo, eles ofereceram para a Nintendo e para a Steam Parece que eles já aceitaram E vamos ser sinceros O COD na Nintendo vai fazer alguma diferença? Vai vender? Vai Mas não é a proposta das pessoas que compram o Nintendo Vocês sabem muito bem Que é um aparelho defasado, um aparelho fraco Um aparelho que eu acredito que quase 100% das pessoas que tem É para ser opção É um aparelho de opção ali Secundário, console secundário Você não vai ter como um console primário Então assim Acredito que sim Vai vender, mas não vai ser algo que tipo Vá ameaçar os exclusivos da Nintendo Meu Deus do céu Não vai fazer diferença As pessoas Se o COD ficando fora do Playstation As pessoas não vão migrar para o Nintendo Switch Elas vão migrar para o PC ou para o Xbox Então a Sony recusou a proposta E não foi dado ali motivos Do porquê Ela só simplesmente recusou Foram pessoas da Microsoft Pessoalmente Conversar Com a Sony A Sony simplesmente pegou E deu um não E cara Assim A Sony Muita gente pode falar assim Meu Deus A Sony quer o Call of Duty Mas está dizendo não Cara Eu entendo isso aí como o seguinte Muitas pessoas estão falando isso Que ela está usando Isso aí para tentar melar a compra Que eu não descarto completamente Essa opção Mas também É uma forma de você Cara A Microsoft também não é burra A Microsoft não é burra Ela sabe que se tirar o COD do Playstation Vão pessoas que vão migrar Pro Talvez para o Xbox E vão Mas acho que a grande parte Que se sair do Playstation Porque não terá mais COD lá Vai migrar para o PC E aí a Microsoft Tipo assim Vai ganhar Vai Mas não vai ser a mesma coisa Ela vai ter que dividir lucros Com o Steam Por exemplo Eu acredito que as pessoas Que vão migrar para o PC Não vão comprar o jogo Na loja da Microsoft O pessoal fala que é horrível Dicas de passagem Então ela sabe que Não vai tirar o COD Ali do Playstation O cara Onde vende muito E a Sony sabe Disso também Ela sabe que Se não conseguir melar a compra Também Ela quer um acordo Vantajoso Ela não quer um acordo Igual as outras E isso é normal No mercado Gente Quando você tem um produto Uma marca valorizada Você vai querer Que as pessoas paguem mais Para colocar o produto Ali na sua marca Isso aí Cara Isso aí é normal E assim No meu ponto de vista Mais uma vez Eu falei isso diversas vezes Nos meus vídeos anteriores E vou falar aqui E sim Eu vou mostrar aqui Na base de amigos Que eu tenho Que Não é isso tudo Se vocês quiserem Vocês podem fazer a comparação Com a sua lista de amigos O que acontece Por que eu quero falar isso aqui E sempre falei O pessoal Não cara Você está pensando Que Playstation e Nintendo A Nintendo consegue Sobreviver Claro Pô A Nintendo faz um console Desculpa aí Cara Merda Com hardware Merda Entendeu Ou seja Não tem gasto Praticamente nenhum Ela cobrava o mesmo preço De um PS4 E de um Xbox One É quase o mesmo preço De um PS5 O Nintendo Switch Você não tem concorrentes Você não tem quase Muitas plataformas Ali para competir Com os exclusivos dela Então é natural Óbvio Que eu falei mais uma vez A pessoa que compra Nintendo Switch Ela vai comprar Para ser um console secundário E sim Os jogos da Nintendo Tem uma qualidade incrível E são E é a marca mais antiga Aí nos consoles Que está no mercado Até hoje Mario Zelda Pokémon Donkey Kong Star Fox Tem marcas aí Absurdas De conhecida Então vai vender muito lá Os exclusivos dela Mesmo quando falta qualidade Como é o caso Desse último Pokémon Lançado aí De forma patética Enfim O que eu quero mostrar aqui Aqui estamos aqui O COD O Call of Duty Modern Warfare 2 Talvez eu olhe também O Warzone Só para mim ter uma base Mas vamos comparar Que é um jogo de campanha Um jogo ali Que não é O Warzone Acho que é gratuito Eu não sei Eu vou dar uma olhada aqui Eu não lembro É E temos aqui Eu tenho uma lista De pouco mais de 700 amigos 214 pessoas jogam O COD Né Deixa eu mostrar uma parada aqui agora O God of War Ragnarok Na base de pouco mais de 700 amigos 369 pessoas jogam É claro A lista dos meus amigos Não deve ser usada como padrão final É só para vocês terem uma base De que Mesmo uma plataforma Onde você tem diversos multi-plataformas competindo De peso E tem o COD O COD Que a Sony chora tanto Quando você lança Um jogo de qualidade Sony Um jogo de qualidade Qualidade técnica incrível Narrativa fantástica Gráficos Mesmo sendo o COD E ainda são absurdos e assustadores Uma gameplay fluida Combate brutal É isso Você tem resultados E os resultados são o que? Mais de 5 milhões em 7 dias Para um jogo que só tem no Playstation 4 Barra Playstation 5 Chegar Cara Se a Sony perder o COD Sim Vai perder venda demais Vai perder muito dinheiro Mas se ela mantiver a qualidade Dos seus jogos exclusivos E não dar fim As principais franquias Como eu fiz no meu vídeo anterior Que parece que tem certas franquias Que ela deu um fim Ali Não sei Como é o God O Kratos teve um Se a franquia acabasse ali No Ragnarok Seria um final super digno Por Kratos Mas Você dar fim A sua principal franquia É muito arriscado Até hoje A Nintendo tem Mario E Aos trancos e barrancos A Microsoft tem Halo Que é o principal Entendeu? Então Eu acho que Não dá Deixa eu ver aqui Se eu consigo achar o Warzone Por aqui Aqui achei Ele é gratuito É 218 pessoas Duas pessoas a mais? Deixa eu ver aqui Não É o mesmo número de pessoas É o mesmo número de registro De pessoas que jogam É É tipo assim Ele deve fazer assim Talvez tem pessoas que só tem o Warzone E as outras tem a da campanha Talvez sejam Talvez façam isso Ali do God Talvez seja Uma somatória de De God Também do PS4 E Barra PS5 Todos eles Não deve ser só de PS5 Ou só de PS4 Então Quando você Quer ver? Deixa eu ver outro exemplo aqui Deixa eu ver o Demon's Souls O Demon's Souls é um jogo mais nichado Deixa eu ver aqui Tem que procurar pela loja É um jogo mais nicho É um jogo que está no serviço No caso Diga-se de passagem Não sei se vai mostrar aqui Ué Não mostrou não Os dados não Deixa eu botar Exibir produto Ah 219 pessoas Na minha lista de amigos Uma pessoa a mais Jogou o Demon's Souls Tudo bem Está no serviço Mas lembrando que o Warzone Também é um jogo gratuito Então assim Está elas por elas E detalhe O Warzone Você não precisa nem ser assinante Plus Para jogar Porque é um jogo Free to play Até onde eu sei Fortnite Se joga o Free to play Você não precisa ser assinante Plus Assim cara É só você fazer Jogo de qualidade Velho Tipo Eu não estou querendo dizer Que a minha lista de amigos Vai definir É a questão definitiva Dá uma olhada Na sua lista de amigos Você vai ver que Mesmo se o God Perder para o COD Da sua lista de amigos Mas não vai ser Aquela perda vergonhosa Você vai ver que o jogo Pendeu bem Que as pessoas estão jogando Ou jogaram Que ali mostra o total De pessoas que jogaram o jogo Não que estejam jogando No momento Vamos procurar Outro exemplo Aqui Vamos procurar O Horizon Horizon Forbidden Já apareceu ali Não É Horizon Forbidden West Exibir produto 278 pessoas Então cara Os exclusivos Não é pouca coisa Não Você vê aí Pela sua lista de amigos Você vai ver Que os exclusivos São Pegar o Gran Turismo Que é um jogo Mais nichado Gran Turismo 7 Exibir produto Ó Você vê Bem mais nichado 71 pessoas jogaram Parece um número baixo É baixo Óbvio que é baixo Comparado ao Ao COD Principalmente Ao Ao God of the Da minha lista de amigos Mas você vê que ainda assim 71 pessoas É um número vergonhoso Para um jogo de corrida Um jogo de simulador Completamente nichado Parte 1 Lançado mais recentemente Foi muito criticado pelo preço Com justiça Merece ser criticado 51 pessoas 51 pessoas Você vê que é um jogo Lançado pela terceira vez Ainda 51 pessoas Jogaram o jogo Então assim Cara É Você vê que os jogos Os jogos da Sony Mesmo aqueles muito criticados Foram relativamente jogados Relativamente jogados Sabe Então Eu acho que você chegar Quer ver Deixa eu ver aqui Só para pegar um último Vamos pegar aqui o Spider-Man O último né O Milos Morales 574 pessoas Na lista de amigos Jogaram O Spider-Man O Milos Morales Então cara Só provando Que assim Só provando Que tipo assim O multiplataforma Como o COD Dá muito dinheiro Sempre Vende absurdos Dá Dá muito dinheiro Mas é o que eu falo Se você Souber fazer Seus jogos exclusivos Se você Souber fazer Seus jogos exclusivos Simplesmente Não Não tem Para ninguém Não tem Para ninguém Não vai ser igual O COD Eu não estou falando Que ele vai bater De frente E vai vender Tanto Quero dizer o seguinte Pessoal Eu acho que a Sony É uma coisa lógica Ela só precisa Valorizar Seus exclusivos Só isso Só isso que eu tenho a dizer Sony Valoriza Seus jogos exclusivos Entendeu Continua fazendo Investimento Pesado E cara Esquece COD Meu Deus Esquece 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 Esse troço Pelo amor de Deus Enfim Acho que eu já falei muito Deixa aí nos comentários O que você acha De toda essa treta E dá uma olhada Nos seus números Aí Vê aí Quantos jogos Quantas pessoas Jogaram O COD Quantas pessoas Vem jogando Pelo menos Os últimos exclusivos O God of War Pode ser o God of War Horace Que são mais populares O The Last of Us É um jogo muito popular Porém foi muito criticado É um remake Tá sendo lançado Pela terceira vez Então é óbvio Que não deve ter vendido Tanto assim E o Gran Turismo Que é também Um jogo nichado Enfim Se quiser jogar Olhar jogos antigos Também não tem problema Como Spider-Man De Mon Souls Tá certo Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus